Como é que te chama? Prazer, Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande! Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora a gente vai falar sobre Ezequiel Barco, meio argentino, que a imprensa internacional está noticiando que o Flamengo estaria negociando a contratação desse jogador. Hoje a gente vai falar sobre isso, trazer detalhes. Será que é verdade? Apuramos a situação e vamos falar aqui nesse vídeo agora. E tem também Arrascaeta. Enfim, a novela renovação de Arrascaeta está mais perto de chegar ao fim, de ter o último capítulo e será com um final feliz, pelo menos. Como tudo caminhou nessa segunda-feira, inclusive conversei com um dirigente do Defensa do Uruguai, que foi comunicado para o Flamengo, que irá, de fato, adquirir um percentual junto ao time uruguaio. A gente vai falar sobre essa situação, mas antes queria pedir, galera, pra vocês se inscreverem no canal, deem o like no vídeo, isso ajuda demais. Ative a notificação pra você não perder nada do que acontece no Flamengo. Também compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, pra ajudar o canal Vene Casagrande a crescer ainda mais. Com a ajuda de vocês e, claro, com o meu trabalho, esse canal tá crescendo muito. Estou muito próximo de bater 200 mil inscritos, que é a minha próxima meta. E pra atingir essa meta, conto com a colaboração de vocês. Então não deixe de compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. E quer ajudar o canal de maneira financeira? Tem o Pix aqui na descrição e tem também o Clube de Membros. Um dos benefícios é um grupo no Telegram comigo e com outros torcedores de Flamengo pra falar de Flamengo o dia inteiro. Lá a gente tem uma relação mais próxima. Você pode tirar dúvidas, fazer perguntas, dar sugestões de pautas, sugestões de convidados. Então a gente tem uma relação mais próxima por lá. Beleza? Vamos para as informações agora. Eu vou iniciar com Ezequiel Barco. Meio Argentino, 22 anos, que atualmente está no Atlanta United, da MLS. Pra quem não se lembra dele, ele jogou no Independiente da Argentina. Jogou muito bem contra o Flamengo. Muito bem, mesmo naquela final da Copa Sul-Americana. Um meio habilidoso. É bem verdade que a imprensa internacional noticiou que o Flamengo estaria tentando a contratação desse jogador junto ao Atlanta United. Vamos lá. Primeiro, entrei em contato com representantes desse clube americano. Me disseram que o Flamengo não entrou em contato. Empresário nega também. Tentei trocar mensagem do jogador, ele não me respondeu pelo WhatsApp. No Flamengo também negam. Inclusive, galera, o BAP, que faz parte do Conselho de Futebol do Flamengo, fez um post logo após a notícia que saiu aí, que veio do exterior, sobre o Ezequiel Barco, que saiu aqui na mídia brasileira. E ele disse o seguinte. Todo ano os rumores de que o jogador A ou B estão em negociações com o clube. Agentes ligam mesmo oferecendo seus produtos. Ato contínuo. Espalhe nas redes sociais que existe a conversa. O interesse. O planejamento é feito para termos foco, prioridade. Que não vão mudar. E eu conversei com uma pessoa da diretoria do Flamengo. Vem cá. Eu perguntei a ele. Vem cá. Beleza. Barco não negocia. Mas e reforço? Não vai ter. Aí essa pessoa fez uma analogia que eu achei perfeita. Inclusive, utilizei hoje no programa SBT Esportes que eu participei. Inclusive, quem quiser me ver na telinha, eu estarei participando do SBT Esportes todos os dias até o fim do mês, a partir das 13 horas. Então, fica aí o convite. E a analogia que essa pessoa me disse o seguinte. Beni, olha só. Nós do Flamengo, pensa no seguinte. Uma pessoa que está indo ao shopping comprar uma determinada camisa. Quer aquela camisa de qualquer jeito. Aí chega ao shopping, não encontra a camisa. O que você faz? Vai embora. Mas tem gente que vai ao shopping, não encontra a camisa e compra uma calça, um tênis. E essa pessoa quis dizer o seguinte. O Flamengo está no mercado e quando mira um jogador, vai tentar esse jogador até o fim. É isso. Enquanto não achar esse jogador que preenche os requisitos adotados pela diretoria do Flamengo, o Flamengo não irá contratar. O Flamengo não vai fazer contratação para dar cala-boca aos torcedores. O Flamengo tem um foco. Não adianta, como essa pessoa disse, você ir a um determinado local atrás de uma camisa e acabar comprando uma calça ou um tênis. E isso mostra que não tem planejamento. Sobretudo financeiro. Então o Flamengo mantém o planejamento financeiro. E galera, sejamos juntos. Enquanto isso, o Flamengo comprou o Thiago Maia, está tentando comprar o Andrés Pereira e está muito próximo de renovar o Arrascaeta. A gente vai falar sobre esse assunto já já. A gente pode até debater aqui se a compra do Thiago Maia era uma boa. Se a compra do Andrés Pereira é uma boa, a gente pode até debater isso. Mas querendo ou não, o Flamengo está desembolsando dinheiro para adquirir esses jogadores que não pertencem ao Flamengo. Na verdade, o Thiago Maia agora pertence. Mas o Andrés, por exemplo, não pertence. Repito, a gente pode debater se vale a pena comprar o Andrés Pereira ou não. Mas o Flamengo está se esforçando para comprar um jogador de forma definitiva. Caso contrário, esse jogador terá que retornar ao Manchester United no meio do ano. E é isso. E por falar em Arrascaeta, a gente vai abordar esse assunto agora. É o seguinte. Flamengo e empresário de Arrascaeta, enfim, apararam as arestas. Tem um acordo verbal, as partes têm um acordo verbal pela renovação. E a renovação está muito próxima de ser oficializada. O que acontece? O jeito inconstante do Daniel Fonseca, que é o agente do Arrascaeta, não deixa a diretoria comemorar nem um pouco. Mas as partes chegaram a um acordo em relação ao assunto que estava travando a renovação de contrato. Para quem não sabe, eu já repeti aqui muitas vezes, era o percentual ligado à defensa do Uruguai, 25%, que o agente do Arrascaeta exigia que o Flamengo comprasse para ter a renovação de contrato. Base salarial? Ok. Contrato, novo tempo do contrato? Ok. Até dezembro de 2026. Faltava esse acordo entre Daniel Fonseca e Flamengo em relação ao percentual ligado à defensa do Uruguai, 25%. E o que eu apurei foi o seguinte, o Flamengo vai comprar uma parte, pelo menos é o que está combinado agora, está combinado, o Flamengo só vai comemorar depois que trocarem a minuta e tiver assinatura de contrato, repito, pelo jeito inconstante do Daniel Fonseca, que ele fala em determinado momento, fala uma coisa, em determinado momento fala outra, e é assim desde 2018. Eu vou deixar no fim desse vídeo aqui a entrevista que eu fiz com o André Cury, um agente que participou da negociação do Arrascaeta para vir ao Brasil, para vir ao Flamengo, também ao Cruzeiro e ao Flamengo. E o André Cury abriu o jogo, tinha até segurança armada, segundo o André Cury. Então assim, o Daniel Fonseca é uma pessoa extremamente difícil e, digamos assim, inconstante. Então o Flamengo espera a assinatura do contrato para comemorar, mas o que eu apurei, o Flamengo irá adquirir parte desse percentual, 25%. Eu entrei em contato com o defenso do Uruguai, um dirigente que pediu para não ser identificado, que confirmou, soube que foi comunicado, que o defenso foi comunicado, que o Flamengo irá adquirir um percentual dos 25%. Aí eu perguntei quanto desse percentual? Ele falou cerca de 10%. Aí eu fui e falei, e valor? O Flamengo vai pagar quanto? A pessoa foi e disse, esses detalhes eu não posso dar. Então assim, pelo menos a gente já tem uma informação aí, que o Flamengo irá adquirir cerca de 10% dos 25% que ainda estão ligados à defensa do Uruguai. Vene, o Flamengo é dono de quanto atualmente? 75%. E para ter 75%, o Flamengo desembolsou aí 18 milhões de euros. É isso mesmo. Na cotação da época, dava em torno de 80 milhões de reais. Então o Flamengo vai adquirir mais 10% agora, digamos assim. Vai ter em torno de 85%. Vou dizer em torno porque a pessoa do defenso me disse cerca de 10%. Bota uma margem de erro, dois para cima, dois para baixo. Enfim, o Flamengo irá adquirir esse percentual, segundo essa pessoa do defenso do Uruguai. E em breve o Flamengo irá oficializar a renovação de contrato com a Rascaeta. Inclusive, pelo que eu sei, Daniel Fonseca já está procurando até contador para poder agilizar a situação com o advogado, enfim, a questão de valores, a parte financeira. Então assim, tudo bem encaminhado. O Flamengo só não comemora porque o Daniel Fonseca é uma pessoa extremamente constante. Ele pode acordar amanhã e falar o seguinte, olha, não, não quero mais assim, quero fazer de outra maneira. E aí, sabe como é, volta a estaca zero. Fato é que essa negociação, essa novela está há mais de um ano. Começou em janeiro do ano passado, está aí se estendendo até agora. O Flamengo está suando a camisa para poder domar o leão chamado Daniel Fonseca, que está dando trabalho. Eu diria para vocês que essa atual gestão, talvez essa seja a negociação mais difícil que essa atual gestão está tendo em relação a um jogador do Flamengo. Que negociação difícil. O Daniel Fonseca é um cara extremamente complicado nas negociações. Porém, o Flamengo está tendo muito jogo de cintura, muita paciência para conseguir lidar com o Daniel Fonseca e está muito próximo de oficializar o fico do Arrascaeta até dezembro de 2026, com um bom aumento salarial para o meio uruguai, que para mim é o jogador mais importante do atual elenco. Pelo menos essa é a minha opinião. O que vocês acham? Estão gostando dessa notícia? Gostaram dessa notícia? Comente aí e dê o like no vídeo se você gostou. Valeu, galera! Tamo junto, forte abraço e fui!